Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal para quem é novo no canal já aproveita se inscreve e ativa o sino para receber notificações de novos vídeos também segue o canal nas suas redes sociais eu vou deixar o link de todas as redes sociais do canal na descrição desse vídeo tá esse vídeo pessoal é um tutorial é uma dica um demonstrativo é rápido e fácil de como restaurar as configurações de fábrica do seu smartphone Android é eu creio que muita gente pode já até sabe como faz isso mas muito muitas pessoas também a outra parte também não sabe esse vídeo é dedicado a quem não sabe se você tá assistindo esse vídeo sabe compartilha porque o que outras pessoas podem aprender outras pessoas que não sabem esse vídeo pode chegar para essas pessoas tá bom esse aparelho aqui é um Samsung né da Samsung é um j7 de 2015 e como eu agora estou usando o xiaomi mi note 3 que eu recebi que eu comprei na gearbest então eu vou restaurar esse aqui eu já não estou usando mais ele tem vários aplicativos aqui eu vou restaurar ele com a com a configuração de fábrica para ele ficar com o Android limpo e com os aplicativos básicos que vêm de fábrica tá isso é bom ser feito para quando você vai vender o celular vai repassar o celular para outra pessoa para não ter nenhuma informação nada nada nenhuma configuração sua no aparelho tá é eu recomendo que quem for fazer isso antes faça um backup dos arquivos porque ele vai esse procedimento ele vai apagar todos os dados tudo que você tiver no aparelho tá na sua memória interna ou até mesmo no cartão de memória recomendo você fazer um backup antes de todos esses arquivos fotos vídeos o que você tiver no aparelho tá bom eu tô gravando esse vídeo aqui com a câmera traseira do xiaomi mi note 3 tá para vocês terem ideia como é que fica a imagem e o áudio tá tá sendo gravado esse aparelho tá bom vamos lá a o procedimento para você fazer restauração de fábrica ele vai servir para qualquer aparelho Android tá eu tô fazendo isso no Samsung no Android é uma ROM customizada da Samsung mas qualquer versão de Android vai ser o mesmo procedimento pode mudar o menu ou local onde fica mas o procedimento será o mesmo tá é essa ROM aqui ela tá com uma launcher da nova launcher tá não tô usando a launcher padrão do do da Samsung mas isso não muda em nada a o procedimento tá você vai nas configurações do seu aparelho Android qualquer Android tá versão de Android é a mesma coisa tá bom pessoal aí você vai em backup é backup é backup é fazer backup redefinir tá tá aqui ó deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui tenta focar aqui então aqui é fazer backup e redefinir certo eu vou clicar tá aí tá aqui na tela deixa eu melhorar aqui ó acho que assim tá melhor para vocês né aí você vai até a última opção que vai estar aqui é deixa eu colocar aqui para focar restauração restaurar padrão de fábrica aí tá escrito aqui redefina o aparelho para suas configurações padrão de fábrica padrão padrão de fábrica isso apagará todos os dados incluindo o arquivo e aplicativos baixados então isso que eu quero fazer vou clicar aqui tocar né aí depois que eu toco aparece na tela aqui é aparece todos os dados serão apagados do armazenamento do seu aparelho incluindo aí tem a lista da conta do conta Google sistema e dados de aplicativos configurações do dispositivo aplicativos baixados arquivos músicas imagens todos os outros dados do usuário chave de decodificação para os arquivos no cartão SD que que essa chave de decodificação se você tem algum arquivo salvo no cartão SD que foi feito uma chave de decodificação que ele tá falando você depois dessa restauração você não consegue acessar mais esse arquivo no cartão de memória por isso é importante fazer o backup além do da memória interna das fotos imagens que você tiver na memória interna do aparelho também fazer o backup do cartão de memória antes de fazer esse procedimento tá bom e aqui como ele diz como ele diz aqui na observação ele tá colocando não será possível usar o arquivo criptografado no seu cartão SD após redefinir configurações do dispositivo para o padrão de fábrica então sempre fazer o backup pessoal ok aí eu vou aqui na última opção aqui zerar dispositivo toco ele vai pedir minha senha PIN atual eu vou digitar aqui digitei a senha PIN e ele veio para essa tela aí nessa tela aqui tá escrito todas as suas informações pessoais e aplicativos baixados serão apagados e não poderão ser recuperados tocar no botão aqui apagar tudo vou tocar agora pronto ele já tá desligando o aparelho e agora ele vai reiniciar fazendo o procedimento vamos aguardar aqui ele tá reiniciando o aparelho agora já aparece aqui o robozinho do Android né e aqui embaixo escrito apagando ele vai reiniciar mais uma vez agora vamos aguardar ele reiniciar agora ele apareceu aqui escrito instalando aplicativos tá ele demora nessa nessa parte porque ele no reinício na hora de reiniciar ele demora um pouco porque ele tá fazendo toda a pré-configuração novamente do aparelho tá por isso que demora agora tem que aguardar bom então já apareceu agora a tela aqui bem vindo e a tela padrão de de início quando você pega o aparelho pela primeira vez vai escolher o idioma já e da iniciar se eu toco aqui já tá no português ele já vai aparecer configuração de de rede tal eu vou dar próximo aqui termo de uso que a gente tem que rolar até embaixo aceitar avançar concordo aqui ele tá pedindo pra ajustar a data e horário próximo 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 um pompinho aqui as pré-configurações do aparelho vou lá configuração da samsung bom pessoal pronto aqui já tá com a configuração de fábrica restaurada já no aparelho tá todo sem nenhum dados nenhum aplicativo na nenhuma informação são os aplicativos que já vem de fábrica no no android da samsung essa foi a dica de hoje de vídeo pra quem vai vender um aparelho tem que fazer essa restauração de fábrica pra passar o aparelho sem nenhuma informação pro próximo tá bom eu espero que vocês tenham gostado do vídeo dá o like pra ajudar e fortalecer o canal deixa no comentário alguma sugestão de vídeo ou o que você achou sobre esse vídeo ou qual a dúvida que você tem ainda se você tiver dúvida de algum assunto referente a smartphone a tecnologia deixa no comentário quem sabe não posso pode virar um próximo vídeo aqui no canal tá bom eu vou ficando por aqui agradeço a vocês e até a próxima valeu e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti